Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira pergunta que é da Habitat. E ela perguntou no vídeo sobre torre quente o seguinte, se ela pode colocar lava-louças, forno e micro-ondas na mesma torre. E é o seguinte, gente, poder você pode sim, só que você vai ter que prestar atenção somente nessas alturas desses fornos principalmente. Provavelmente a lava-louças vai ser a primeira, que vai ficar lá embaixo no chão, o forno vai provavelmente ser o segundo e o micro-ondas vai ficar lá em cima. Você pode colocar os três eletrodomésticos na mesma torre, mas vai precisar prestar atenção se o último, no caso o micro-ondas, não vai ficar muito alto para você acessá-lo. E isso acaba deixando a torre um pouco infuncional, sabe? Você acaba ficando desconfortável você alcançar esse eletrodoméstico, então significa que ela não foi funcional para você. Tendo cuidado com as alturas, ela ficando ali naquelas alturas médias que eu comentei no vídeo, que é o forno a uns 90 centímetros de altura do eixo e o micro-ondas a uns 50, mais ou menos, você consegue sim deixar a sua torre super funcional. Provavelmente a lava-louças que vai caber numa torre com esses dois eletrodomésticos em cima dela é daqueles modelos menorzinhas, então você vai ter que dar uma procurada aí no mercado, uma menorzinha, para conseguir colocar os três na torre. Mas que é possível, é sim, e fica super funcional, porque você consegue aproveitar melhor o espaço da sua cozinha com ela.